O BRB acaba de apresentar o balanço do primeiro semestre de 2013 e é claro que o programa Tendências e Negócios foi conferir. Afinal, tudo o que é importante para Brasília nós trazemos aqui para você. O Banco de Brasília divulgou o resultado do balanço do primeiro semestre de 2013. O ponto principal do balanço foi o lucro líquido que ficou em R$ 113 milhões. O ponto principal foi o resultado de R$ 113 milhões. E não só o número em si, mas o que ele representa em termos de retorno sobre o patrimônio líquido. Foi de 24%, acima de 24%, muito acima do mercado. Então esse crescimento que vocês acabaram de ver, vem em linha com aquilo que nós tínhamos planejado para desenvolver os negócios dentro daquilo que uma instituição bancária e principalmente uma instituição local planeja para entregar para a sua clientela. Foram atingidas, todas as metas foram atingidas. O resultado é um resultado significativo. Houve um crescimento do banco em relação ao mercado. Ele é superior em todos os bancos. Na verdade, só a caixa econômica cresceu mais em crédito que o BRB. Então nós consideramos que o crescimento foi importante para o banco. As metas todas foram atingidas. A diretoria anunciou que o banco conta hoje com 101 agências. É o segundo maior número de agências no Distrito Federal. No total, são 600 mil clientes, sendo que 94% deles são pessoas físicas. No primeiro semestre de 2013, o BRB inaugurou mais cinco novas agências. A instituição pretende que seu patrimônio chegue a R$ 1 bilhão até o próximo semestre. Para isso, ela investe na criação de agências e também em tecnologia. A sustentabilidade. A sustentabilidade é exatamente isso que nós estamos dizendo. Nossa receita de prestação de serviço está crescendo acima das nossas despesas. Nós estamos investindo em novas agências. Estamos investindo em tecnologia. E tudo isso aponta para dar maior sustentabilidade nos números, no resultado do BRB. O Banco de Brasília também anunciou mudanças em sua estrutura de governança. Foco no cliente. Então, assim, o banco agora está focado no nosso cliente. Não só o pessoal física, mas também o pessoal jurídico. A gente tem um quadro agora de profissionais do banco, onde algumas das diretorias são ocupadas por funcionários de carreira. Então, assim, mostra uma transparência, uma continuidade do trabalho. Então, assim, o corpo funcional responde, a rede do BRB responde muito bem os desafios. E o desafio é superar esse semestre. Então, a gente está tranquilo que vamos atingir a meta que a população espera para um banco público como o nosso.